Eu queria te escrever um poema, mas... Tá bom, eu não sei muito como explicar, mas... Tá bom, eu vou tentar, eu vou tentar, vai Que luta, meu bicho Eu queria escrever um poema Que contasse a maneira tão linda Na qual você chegou na minha vida Em palavras diversas Fiz um poema que sempre irá Te proteger De todo mal que possa acontecer Tu é meu guia, jora A joia mais linda que Deus poderia me dar Flechas do meu coração Com emoção Te amo como o mar Pois ninguém sabe o tom quanto é profundo Ele é Quando estou com você Meu coração enche de alegria É algo tão mágico É como se você torce Já fosse tão próximo de mim Que talvez eu já te conheceria Amor Eu e você Eu e você Sol e a lua As vezes ela clareia E as vezes a chuva Como um eclipse Como um eclipse Como um eclipse Nós se encontramos Nos olhares são completamente brilhantes Eu e você Eu e o sol Você e a lua As vezes a lua As vezes clara As vezes a chuva Como um eclipse Mas como a gente se encontrou Foi tão lindo Que eu Não conseguia explicar Mas eu que ia te escrever Um poema Que contasse a forma linda Que a gente na qual Veio se encontrar Em palavras diversas Fiz um poema Que sempre ia te proteger De todo mal que possa acontecer Meu filho Meu cachorro Bom, pode falar o que quiser Mas ele é meu então Eu chegando com você E assim vai Eu sou mais feliz Do que antes Com você Meu filho É de novo Eu vou Eu vou Eu vou